Meu nome é Peter Parker, o resto você já sabe, eu salvei a cidade, me apaixonei, salvei a cidade de novo, mas isso não tem mais a ver comigo, não mesmo. Se você acha que as melhores animações de super-heróis já foram feitas, é bom repensar, pois o novo Homem-Aranha no Aranhaverso está aí para fazer qualquer fã do Teioso vibrar na cadeira. Já faz anos que conhecemos a história de Peter Parker, mas dessa vez somos apresentados a Miles Morales, que, para quem está desatualizado, é o Homem-Aranha que apareceu em 2011 e que substituiu Peter, após o mesmo falecer em Ultimate Fallout. No longa, Miles é um garoto bastante inteligente, mas também bastante deslocado na nova escola a qual ele entrou. Sem muitos amigos, o garoto gosta de grafitar e se inspira em seu tio, e tem a sua vida virada do avesso quando ele percebe que ele não é o único com poderes aracnídeos. Existe sim a fase da descoberta dos poderes e a falta de controle, mas a vida de Miles vira do avesso de verdade, quando Peter Parker, o Homem-Aranha original, o encara de frente. A partir daí que o desenrolar da Tama acontece. Seguinte, garoto, se limpa. Essa batata é o seu universo. Murcho, estranho, nojento. Já essa batata deliciosa aqui é o meu universo. Apesar de, ocasionalmente, fazer seus poderes funcionarem, Miles está longe de ser realmente um herói. É perceptível que mesmo sua boa motivação não possui a fibra heróica necessária, e é justamente isso que o torna um personagem incrível e cativante. Peter Parker, no filme, é um tutor nada ortodoxo, e mesmo tendo momentos sensacionais dentro do longa, ele não rouba o protagonismo algum. Peter funciona como o apoio, e por mais que esteja velho nessa história de ser herói, continua sendo o sonhador que acredita no melhor das pessoas, e nesse caso, em Miles. Um ponto a ressaltar no filme, é que mesmo sendo um filme de super-herói, com descoberta de poderes, um vilão e aquele clichê todo, a história se foca principalmente no crescimento do protagonista. Mesmo tendo super-poderes, Miles demora a deixar de ser um garoto comum, e é exatamente nessa parte que é fácil de se identificar. Somente quando um arco específico do herói Theodos acontece, é que Miles passa a se sentir um verdadeiro herói. Oi, garoto. Você é igual a mim? Como? O destaque da animação fica nos ótimos efeitos visuais, e do belíssimo uso de 3D, conseguindo conversar tanto com o público mais maduro, como também com jovenzinhos entusiasmados pelas sagas heróicas. Os estilos de traços adotados, expõem descaradamente que se trata de quadrinhos, fazendo um uso extremamente inteligente dos clássicos balões e das onomatopeias, te emergindo na história, e te fazendo sentir na pele as ações e confusões retratadas em tela, principalmente sobre o sentido aranha, e ressalto, dentre todas as versões do Theodos em cinema, essa definitivamente é a melhor versão ilustrada do apito de perigo do amigão da vizinhança. Quem é você? Eu sou a Gwen Stacy. Vamos lá. Quanta gente aranha existe? Pergunta na Comic Con. O que é a Comic Con, né? Recheado de referências, muita ação, piadas, carisma, uma trilha sonora imersiva e um visual vislumbrante, Homem-Aranha no Aranhaverso, traz um ar fresco ao herói que todos já conhecemos, com muitas raízes à mostra, mas também com bastante inovação e leveza, como já mencionado pelos produtores do longa. A representatividade é algo de suma importância na atualidade, e sendo feita por um herói tão cativante conhecido, o filme cumpre com muito mérito e carisma. Você realmente sente que pode ser qualquer um por trás da máscara. Para mais análises e vereditos de outros filmes, não se esqueça de checar o nosso quadro ou veredito aqui na central, e também se inscreva para não perder nenhum vídeo futuro do canal. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, e até mais! Tchau, tchau!